De manhãzinha, bem cedo. Ela saiu pra faculdade. E o sequestro vai ser aonde? Vocês dois falam como se estivessem indo pra uma festa, né? Que coisa, acham que é a coisa mais normal do mundo, sequestro. Cala a boca, Elga. Que saco, viu? É todo dia, cala a boca, Elga, cala a boca, Elga. Não tem mais nada pra falar, não, é? Olha aqui, eu avisei. Eu avisei. Me larga, me larga, me solta. Vai pro quarto e me espera lá, tá? Ou vai se arrepender. Vai lá pro quarto, me espera de camisolinha, deitada na cama. Vai, vai, vai. Não tem camisolinha aqui, nada. Eu vou é dormir, tá bom? Vou te deixar na mão hoje, tá? Não é mal, vai, 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 vai. Não deixe mais meu saco. Eu que tô de saco cheio de você. O sequestro vai ser perto da casa da família dela. Na rua tranquila, ali na saída do Morumbi. A gente vai sedar a garota, botar ela no porta-malas e você traz ela pra cá. E você vai ficar fazendo o quê? Eu vou voltar. Vou ficar esperando o doutor Platão Maia. Depois que ele souber que a fila foi raptada, eu duvido que ele não vá aparecer. E aí? Babau. Doutor Platão Maia. Gente, Maria deve estar desesperada. Imagina, você tem que pagar por uma coisa que você não fez. Ah, eu acho um erro a pessoa fugir da cadeia. Ainda mais se é inocente. Você tem como provar na justiça, aí eu, hein? Não é bem assim não, Ronita. Eu sei bem o que é injustiça. Eu fui preso porque eu roubei um pedaço de pão pra alimentar a minha mulher e a minha filha. A Grazi era bem pequenininha. A mãe dela tava desmaiando de fome. Na época eu tava sem trabalho, sem dinheiro. Aí bateu desespero. Eu saí desesperado, entrei no mercado e roubei um pedaço de pão. E passei anos preso por causa de um pedaço de pão. É, só que eu já te falei. Se tu roubou, tu tem que pagar, mesmo que seja, só um pedacinho de pão. Ronita, eu queria saber por que você trata o meu pai tão mal assim. É, tu já é calma, Grazi. Ah, calma não. Ah, calma não. Uma hora você diz que eu denunciei pra polícia. Depois você diz que ele é mentiroso. O que que é, hein? Por que essa implicância toda? Olha aqui, não é implicância não, tá? Que eu tenho o direito de falar o que eu penso, tá ligada? Falar o que eu penso, sim. Mas quem fala o que quer, ouve o que não quer, Ronita. Tu te saco cheio de você, Ronita. Te saco cheio de você. Tu não grita comigo, hein, guria? Gente, vamos parar com isso, que não tem necessidade. Para de azucrinar o meu pai. Para com isso, chega. Tu tem sorte que eu não denunciei ele ainda pra polícia, tá? Para com isso, Ronita. Por favor, calma, gente. Olha, vamos parar com essa briga, por favor. Grazi, senta, vai. A vontade que me dá de quebrar a tua cara. Ué, vem. Vem. Ô, Grazi, ô, Grazi, peraí. Peraí. Fica assim com a minha irmã, não. Ela é assim mesmo, é o jeito dela. Ela é irritante. Eu sei. Eu sei que ela é irritante. Não dá bola pra ela. Agora você, Grazi, até braba você fica linda. Agora eu quero que você dê um sorriso. Fernão, eu não tô com nenhuma vontade de rir agora. Não, não, sério, Grazi. Eu preciso que você dê um sorriso. Que é pra eu poder comparar de que jeito você fica mais linda. Sorrindo ou braba. Assim, isso que eu queria, tá melhorando. Para, Fernanda, eu tô até te estranhando. Não, não. Ó, acabei de chegar à conclusão de que, ô zangado ou sorrindo, você é muito linda. Por que que tá acontecendo com você hoje? Não sei. Só sei que eu tô aqui do teu lado. E tá me dando uma vontade de... de te beijar. Não, Fernanda. Por que não? Eu tô ficando com o Gould. Vocês não terminaram? Na verdade, a gente nem começou. Então? Eu gosto do Gould. Não de você. Eu gosto do Gould. Você prefere peixe ou carne? Eu sou vegetariana. Verdade, Helena. Você já havia me dito isso, né? Minha memória. Mas desde que eu vi um documentário mostrando, sabe? Como é que é um abatedouro. Realmente, eu nunca mais consegui comer carne. Nunca mais. Mas há ótimas opções para vegetarianos. Veja massas. Eu tô vendo. Tantas opções, até difícil de escolher. Mas eu já até já sei o que... Já escolhi. Eu vou querer... O molho de pera ao molho de nozes. E eu vou querer salmão grelhado com legumes ao vapor e molho de maracujá. Vamos. 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 Escuta esse piano e esse cantor. Lindo o bolero, hein? Nunca conhecia. Será que nesta noite você vai me dar o prazer de uma dança? Bom, é que eu estou de sandálias. Eu adoraria, mas de sandálias, não é? E com sandálias não se pode dançar? Por quê? Por quê? Por uma de dança? Ou será que você não gosta de dançar? Gostar? Não gosto, não. Adoro. Então vamos dançar enquanto esperamos. Mauro, o problema é que seria ótimo se o meu Joanete deixasse. Joanete? Joanete. Você é pagável. Mas olha, eu sou um cabanheiro e prometo que não vou pisar o pé de minha dama. Vamos tentar? Bom, com um convite assim, né? Tão irresistível, né? É claro que eu vou ter que aceitar, né? Então, mesmo de sandália e com o Joanete, vamos ao bolero. Vamos ao bolero. De ternura, de sonho e de paz Quanta alegria e razão pra viver Eu, você e só nós dois Pra que mais? E quantas vezes eu me pego admirando Certos detalhes Que eu conheço muito bem Coisa melhor que você Nesse mundo não sabe Sabe você o que é o amor Não sabe Eu sei Sabe o que é um trovador Não sabe Eu sei Sabe andar de madrugada Tendo a amada pela mão Sabe gostar Não sabe nada Não sabe não Ah, você não sabe não Ah, você não sabe não Não sabe não Simone, uma amizade fiel é uma forte proteção Quem encontra uma amizade verdadeira Encontra um tesouro Lindo isso, né? E é uma verdade É tão bom, né, Mauro? Fazer novas amizades pela vida Quem não faz amizades Fica sozinho É Quer dizer Eu, na verdade, eu nunca tive problemas com a solidão, viu? Eu convivo muito bem na minha própria companhia Eu sempre digo que não estou em todo sozinho Porque estou sempre com Deus Pois é É Que é muito bom a gente passar horas agradáveis na companhia de um amigo, não é? Se é, se é, Simone Você gostou do jantar? Oh, delicioso Ah, então vamos à sobremesa Ah, sim Banana flambé O seu desejo é a minha vontade, Simone Viu? Que frase mais bonita Olha Quer mais um pouco de vinho? Não, não, não Já bebi vinho demais Eu não estou nem acostumada Já a noite mal começou A noite é uma criança Ah, é? A noite pode ser uma criança Mas nós dois não somos mais Viu, seu Mauro? Isso é uma verdade Isso é uma verdade Mas as minhas surpresas para você, Simone Ainda não acabaram, né? Ai, que lindas Oh, meu Deus Muito obrigada, meu querido Que linda Gostou? Claro Muito obrigada Alô? Lucinha, é o Danilo Oi, Danilinho Que bom que você ligou Já ia te ligar Ah, então fala Não, fala você primeiro Ai, liguei para desabafar O meu irmão está uó comigo Ele está me enlouquecendo, amiga O que aconteceu dessa vez? Ele está falando para todo mundo Que nosso namoro não é de verdade Você falou alguma coisa para ele, amiga? Claro que não Ai, olha Ele fala de um jeito Que parece que tem certeza Que não rola nada entre nós Por que o Rodrigo implica tanto com você? Qual o problema que o seu irmão tem? Ah, eu já te falei, né? Porque meu pai pode até se tornar O presidente da empresa E o que isso tem a ver, Danilo? O meu pai é muito machão Preconceituoso Ele foi criado da moda antiga Ele é daqueles que falam Que preferem ter um filho morto Do que ter um filho gay Ai, que horror Filho a gente tem que amar E aceitar do jeito que for Eu, pelo menos, penso assim O Rodrigo sabe Que meu pai é desse jeito E fica fazendo esse inferno comigo Fica querendo me jogar contra meu pai Aí fica ensinando para todo mundo Que eu sou gay Fazendo escândalo Falando na cara das minhas primas Olha, Lucinha Ele está perdendo o respeito comigo Ah, Danilo Você tem que ignorar seu irmão Queridinha, não é fácil O importante é você se gostar E se amar do jeito que você é A gente não tem que ficar se preocupando Com o que os outros acham Não tem que viver em função De agradar ou não os outros Ah, você está certa, amiga Bom, é como diz o filósofo francês Jean Paul Sartre O inferno são os outros Concordo com isso É por aí mesmo Gostei desse filósofo, hein? É, a gente gasta muito tempo Se preocupando com o que os outros vão achar E é perda de tempo Hum, e é mesmo Ai, Lucinha É tão bom ter você como amiga, sabia? Eu adoro você, Lúcia Linda Tudo Você também é uma pessoa muito especial para mim, viu? Hum Mas e aí, menina Me fala Você falou que ia telefonar para mim? Ai Fico até meio sem graça de falar Mas é que eu estou precisando de... Lucinha, sem cerimônias, por favor Tá precisando de dinheiro, é isso? É Precisa se deposite mil reais na minha conta Ter que pagar o aluguel aqui para a Simone E fazer umas comprinhas E vou depositar para você Bom, agora eu vou para a cama Vou dormir cedo hoje Sono da beleza Eu me acabei na balada esse final de semana, amiga Ai Não sei, até as sete da manhã Então descansa, lindo Vou sim Beijo, linda Mua Boa noite, beijinho Oi Lucinha Sou eu, quem é? É Rodrigo Maia Como é que você conseguiu meu telefone? Eu peguei na agenda do Danilo O que você quer? Quero conversar com você Conversar o que? Lucinha, desde a primeira vez que eu te vi Eu não consigo tirar você da minha cabeça Ai, Rodrigo, isso não está certo Certo? Você acha que você está fazendo a coisa certa? Fingir que está namorando com o Danilo Enquanto você podia ser feliz comigo? Você deve ter um problema muito sério com seu irmão Bom, não Por que você está dizendo isso? Então não para de dar em cima de mim Você é muito safado, hein, Rodrigo? Não, eu estou sendo sincero Presta atenção Vai ser muito melhor para você ter um namoro de verdade Ter algum cara legal Lucinha, você abre comigo, vai Não rola nada entre você e o Danilo Para, Rodrigo Não vou ficar falando das minhas intimidades com seu irmão Olha, eu quero que você venha aqui amanhã na minha casa Você está louco, cara? Vai ter que ser uma hora que o Danilo não esteja aqui, entendeu? Então eu vou te ligar para te avisar Aí você vem para cá, a gente vai conversar só nós dois com calma Vai ser ótimo Boa noite, Rodrigo Boa noite, princesa Vais sonhos Nossa, eu fiquei até quente Será que eu vou? Ou será que eu não vou? Tá boa a comida? Tá delícia Vocês não vão comer, não? É, todo mundo aqui já jantou Só faltava você, meu amor Você estava com a vó mesmo, hein? Comiu e daí repetiu Por mim até comeria mais Só que não tem espaço Obrigada, pai Obrigada também por não ter ficado bravo comigo Você quase me matou de susto Você vai me prometer que nunca mais vai fazer isso na sua vida, promete? Prometo Promete? Prometo Ótimo Agora vai lá se lavar, vai brincar, não vou criar que eu vou tirar mesmo Eu te ajudo? Posso? Claro Eu tô impressionada com o poder de cura da Clara Mas é, mas na verdade eu tô cada vez mais preocupado com essa história toda Por quê? É maravilhoso ter um poder desses Você já pensou quantas pessoas a Clara pode ajudar? Se depender de mim, ninguém vai saber Você tá sendo egoísta, só tá pensando em você Se a tua filha foi abençoada com esse dom é porque ele tem que ser usado Olha aqui, eu tô pensando nas minhas filhas Eu quero que as minhas filhas tenham uma vida normal Que elas possam brincar, correr, pular Dá pra você entender? Mas elas não são crianças normais Você já pensou? A Clara pode levar a cura a doentes terminais O bem que ela pode fazer pras pessoas Você já pensou nas consequências de tudo isso pra essas duas meninas? Pensa um pouco, Erika Você não podia ter escondido isso Privar a tua filha de fazer o bem pras outros Eu não sabia que ela tinha esses poderes Erika, chega Por favor, eu tenho minhas razões Portanto eu gostaria que você me respeitasse Você não pode? Eu posso tudo, Erika Essas meninas são minhas filhas Portanto eu sei o que é melhor pra vida delas Agora eu vou te pedir mais uma vez Mais uma vez Você vai me prometer que não vai falar isso com ninguém Porque se você não me prometer Eu vou pegar essas duas meninas e vou me embora daqui Você nunca mais vai falar o meu nome Nem no meu nome, nem no nome delas Por favor Olha aí, minha gente A sirene da polícia já passou E eles estão indo pra algum outro lugar Talvez lá pro circo Ai, graças a Deus A polícia não baixou aqui na nossa casa Ô, mamãe Vira essa boca pra lá Muito obrigada Obrigada, meus queridos Por deixarem a Maria ficar aqui na casa de vocês A gente não sabe nem como agradecer Ô, Ana Por mim assim Ela pode ficar o tempo que ela precisar, tá? Olha, gente A Maria não vai estar segura aqui por muito tempo, não Vocês sabem, né? Logo, logo Eles vão começar a procurá-la Eu sei A gente tem que arrumar uns contenidos de prana o mais rápido possível Principalmente, Pepe A gente tem que saber quem é que tá por trás disso tudo Quem é que tá fazendo essas armadilhas contra a Maria, cara É, a família do falecido, talvez, né? Exatamente, Bené A família Mayer, cara A gente tem que investigar essa família Eles têm todos os motivos, Maria Pra quererem você fora da jogada Com certeza, Mude Pra ficar com toda a herança do doutor Sócrates Bom, se é que essa herança é mesmo minha, né? Eu tô cada vez mais convencido que você é a única herdeira assim, Maria É, senão não teria motivo pra estarem fazendo tanta maldade contra você, minha filha E bota a maldade nisso Tá atingindo aqui o nosso circo aqui Circo? Circo, gente Vocês me falaram que o circo não tá indo bem? É, não tá indo lá essas coisas, né, Maria? Essa repercussão toda no jornal De que nós somos sequestradores Isso afasta muito o público, né? Desculpa, gente Desculpa, eu não queria estar prejudicando tanto vocês assim Não, não, Maria Você não tem nada a ver com isso, a culpa não é tua, não, para Não Que isso? Não é isso, não Fica tranquila, não é contigo, não Isso é com a gente A gente vai dar o nosso jeito Fica tranquila É isso mesmo Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela, meu amor A gente vai dar a volta nisso, não vamos? Vamos! É um menino Ele é peludinho Tem o dentinho afiadinho É isso mesmo Ele tem esse dentinho assim Desde que era dentinho de leite É meu filho É ele sim Mas onde é que ele tá? Acharam, moleque porrindo? Acharam? Pera, pera, pera Sim, me diga, me dê o endereço, onde é que ele tá? Pera aí que eu vou pegar um laço para poder anotar o endereço Um minutinho, por favor Meu Deus Ai, um minutinho, por favor, que eu já peguei o laço para anotar o endereço Clínica Mas foi aí que meu filho nasceu Foi no Guarujá, na clínica do Guarujá Eu sei Muito obrigada Você não pode imaginar o bem que você tá fazendo em sua vida Deus lhe proteja, Deus lhe ampare Muito obrigada Acharam meu filho Acharam o Vavá Acharam o meu filho Acharam o Vavá Eu vou com você, amor Não precisa ir, não Você nunca se interessou com o meu filho Por que você tá vendo ali agora? Que não vai, que eu gosto daquele moleque Mas guarda aquele moleque, pelo amor de Deus Acharam o menino, amor Graças a Deus Pera aí Tá indo, viu? Tô indo pro Guarujá Pera aí que eu vou contigo Pera aí, vou desligar a televisão Pera aí, pera aí Que a conta tá alta Pera aí, ó Pera aí, amor Ah, tô levando o cachorro Depois tu não vai pedir pedaço não, hein Eu peço que me esclareça O que tem maior valia Se a esperança frustrada Ou ela quando ainda via Eu peço que me esclareça O que tem maior valia Se a esperança frustrada Ou ela quando ainda via Pera aí, ó Pera aí, ó Pera aí, ó Pera aí, ó Me assustou Olha o jeito que você chegou também aqui Pera aí, ó Ele vai me morder Pera, louco Pera, louco O louco Esse daqui é o Arthur É meu amigo Se ele é meu amigo Ele também é seu amigo Passa a mão nele Sou da paz Pera aí, ó Minha mãe foi demitida Ela brigou feio com a doutora Júlia É bem melhor pra ela, queres Aquela doutora é muito louca E naquele lugar só tem gente ruim Que pode maltratar os outros Minha mãe tá com muito medo, vavá Uma enfermeira já morreu Minha mãe tá com medo do povo da clínica Querer fazer alguma maldade com ela Minha mãe sabe de coisas demais Tem muita coisa estranha lá naquela clínica Bebezinho Que tranca a porta Faz a mamadeira frituar sozinha Tem umas cirinhas Com umas agulhas desse tamanho Que isso Meu pai agora quer fugir pra uma ilha deserta aí Uma ilha isolada Onde não tem ninguém E se você for pra essa ilha A gente não vai se ver mais? Não, eu não vou pra essa ilha Já falei com meu pai Se ele não arredar o pé Eu fujo Quero ver quem que vai me pegar Eu não vou pra essa ilha não, vavá Onde se não? Você me leva, Batista? Mas claro, sem problema E com prazer Tô aqui pra isso Maravilha, essa caroninha caiu do céu Não posso chegar atrasada na minha primeira aula De jeito nenhum Então eu vou tirando o carro da garagem Te espero aí na frente Enquanto você termina Com licença Ô, 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 Batista Cuidado, cuidado Depois você fala que eu é que sou muito louca, né? Quase que derramou tudo no chão Desculpa, Celinha Que eu não vi você chegando Depois a gente se fala Falou, tchau Eu, hein? O que que é isso? O que que aconteceu com ele? Parece que vai tirar o pai da forca Nada, ele vai me levar pra faculdade Com meu carro tô na oficina Eu tô super atrasado, Celinho Tchau, tchau, tchau Tchau É uma teoria nova super interessante, Batista É, dimensão É meio embaçado pra mim É super fácil, Batista É o seguinte As três dimensões espaciais São a altura, o comprimento e a largura E a quarta dimensão é o tempo, entendeu? Ah Mais ou menos Ô Aquiles Onde tá o Aquiles? Já deve tá muito longe daqui Já faz alguns minutos que ele saiu correndo Esse moleque acha que pode me desobedecer Falei pra ir se preparando Arrumar as coisas Pra gente sumir daqui de casa Porque ele não quer ir pra essa ilha do Arraial, pai Muito menos eu, tá? Por que que a gente tem que ir pra essa maldita ilha, pai? Não fala desse jeito, minha filha É pra nossa segurança É pro nosso bem Eu duvido, mãe Eu duvido, tá? Ir pra uma ilha deserta Pra um lugar que não tem ninguém Perder o ano Ficar longe dos meus amigos E tudo isso pra quê? Pra ficar a salvo Pra ficar viva Quer um motivo melhor? E chega de birra, hein? Eu não vou aturar mais birra sua Nem do teu irmão Talvez Talvez a Arraial Que eu seja certa, Théo E se eu procurasse a doutora Júlia? Pra quê, Zana? Pra pedir desculpas Zana Você vai se humilhar Diante da mulher que você chamou de assassina? Acusou a doutora Júlia de mandar matar a Ruth E acha que ela vai desculpar assim? De mão beijada? Eu me humilho, sim Eu digo que eu tava descontrolada Devia estar mesmo, né? Pra colocar todos nós em perigo desse jeito Quem sabe eu consiga convencer todo mundo lá na clínica Que eu Que eu não sou uma ameaça Que eu não vou contar nada pra ninguém Isso, mãe, faz isso Faz isso Faz isso que eu não quero ir pra essa ilha Eu não quero viver acampada pro resto da minha vida, mãe Não faz drama, minha filha É só por um tempo É isso Eu vou procurar a doutora Júlia Ai Tô tão arrependida Se você soubesse Será que tem jeito, Zana? E se te fizer algum mal, minha linda? Se alguma coisa acontecer contigo Eu faço o quê? Oh, meu amor Eu não sei Desculpa por tudo isso, viu? Mas eu tenho que falar com ela Desculpa Tô sentindo Que vem vindo tempestade Vem vento forte Daqueles de virar o barco Ué A noite deve ter sido muito boa, né? O seu avô não contou até agora Ai, mãe, deixa o vovô Coitado Eu tô achando bom ele ter conseguido a sua amiga Pra poder se divertir É, muito melhor do que ficar por aí Triste pelos cantos Obrigado, Bonetti Precisava chegar tão tarde Desse jantar com a amiga Ô, mãe, você tá com ciúmes ou o quê, hein? Meu Deus O que foi, Zana? O que você tá vendo, Jeanette? O que é, filha? Quer começar? Eu não queria ver essas coisas Por que eu vejo essas coisas? Jeanette, calma Calma, tenta relaxar O que foi? A Regina Vão sequestrar a Regina Ela tá em perigo Ô, Jeanette Vão sequestrar a Regina Jeanette Jeanette, quem são os bandidos, Jeanette? Fala pra mim Você está falando, Lucas O que que está acontecendo aqui? Minha prima, você tem certeza? Jeanette Jeanette, são os mesmos bandidos que mataram o papai Fala O que mais é exatamente que você tá vendo? Gente, pelo amor de Deus, para Vocês estão me enlouquecendo Essa teoria das supercordas Ela propõe que todas as micropartículas elementares do universo Como os quartos, os elétrons Elas sejam, na verdade, filamentos vibrantes O que os cientistas e os físicos chamam de cordas, né? Então funciona assim Essas cordas, elas ficam vibrando o tempo inteiro Elas parecem aquelas cordas de violão super fininhas, sabe? Elas são energia pura, Batista Que possibilita a existência de outras dimensões do universo Fora o tempo e espaço que a gente já conhece, né? Sim Você não tem noção, Batista Com essa teoria É possível unificar todo o estudo da física Juntando a teoria da relatividade A teoria quântica numa única estrutura Mas assim, você tem noção da importância disso? Aham Caramba, Batista É uma mudança profunda na maneira de estudar o universo Através das partículas subatômicas E essa teoria Ela propõe que toda a matéria e todas as forças Provem desse único componente básico Cordas oscilantes, entendeu? Ah, cordas oscilantes Partículas subatômicas Que isso? Mas esse paraca virou o que? Qual é, bicho? Você tá muito louco, meu Desculpa, como é que você perde os outros assim? Você tá viajando? Que isso, meu? Fica parando aí, garota Você quer viajando? Para Segura, segura, segura Calma, te dou dinheiro Você quer dinheiro, eu te dou Vem, vem Leva eles Agora eu vou estar ao tal Platão Chegar na mansão Não, não, não Eu não quero isso Calma, calma, calma Calma, calma Calma, amor, desculpa Eu não quero Eu não quero esse poder Eu não quero esse poder Eu não quero Mas você tem, Janete E não adianta fugir do que você é Janete, conta pra gente O que você tá vendo? São os bandidos Que mataram o papai, Lucas Eles estão atacando a Regina Na saída da mansão Eles planejaram tudo Estão sequestrando a Regina Sequestrando? Minha prima Eu vou ligar pra ela agora Liga, Tony De repente dá tempo ainda Liga Isso é horrível Eu não quero ver isso Eu não quero ver essas coisas Estou preocupada A Janete sempre teve Sobre-intuição Mas às vezes também Ela adivinha as coisas Antes de acontecerem, mãe Mas essa espécie de transe Como que eu não vi isso antes? Começou quando eu era adolescente, mãe Muito raramente, às vezes Mas eu escondia sempre de vocês Porque eu tinha vergonha Eu entrava em pânico Mãe, eu faria qualquer coisa Pra não ver essas coisas Não ter esse dom Parece uma maldição Fala assim, mania linda Esse dom que você tem É um dom maravilhoso Esse dom nunca me trouxe Nada de bom, Lucas Nunca Só me fez perder a paz Eu odeio Odeio esse dom Ela não tá tendendo, cara Rejeitar esse poder Não vai adiantar em nada, Janete Talvez você deveria Tirar o melhor proveito dele É, amor Ele tem razão Se a gente soubesse Alguém vai ser sequestrado A gente pode tentar evitar É isso mesmo, Tony Tenta ligar no celular dela Ou então no telefone da mansão Vai lá Mas isso é loucura Você não pode falar desse dom Pra mais ninguém Quer dizer que o delegado Deixa você responsável pela presa E você deixa a mulher fugir, Marcelo? Isso é muito grave É, eu sei Eu tentei impedir Mas a moça foi rápida demais Maria Luiz Ela tem alguma coisa que Não sei Eu entendo o que ela deve ter Pra te deixar com essa cara Nada disso que você tá pensando, Pedriarã Essa mulher, ela é diferente Ela bate muito Corre muito Mais que o normal Sabe o que eu acho? Eu acho que você é que perdeu a forma E com certeza Isso vai criar o maior problema pra gente Você sabe como é Que esse pessoal dá civil Ainda tem esse tal do Taveiro Ele não vai deixar barato A culpa não foi minha, Pedriara Rolou um motim na delegacia Quase me fizeram de refém Eu e a Maria Aliás Se não fosse a Maria Eu tinha virado churrasco naquela cela Ela te ajudou a fugir? Ajudou A gente agiu junto o tempo todo Cada dia mais eu tô convencido Que a Maria é inocente O que é isso? É um celular tocando aqui Caramba, a Regina esqueceu O celular dela aqui Tony É melhor eu não atender Ela pode não gostar Bom, também não ia adiantar nada mesmo Ele quer falar com ela Ela não tá aqui Pronto? Tony Oi, a Regina? Não, a Regina não tá Ela acabou de sair Foi pra faculdade Não, tem uns minutinhos Só saiu agora É, mas Eu acho que vai ser um pouco complicado Você falar com ela agora, viu? Porque ela deixou o celular aqui Peraí, peraí Calma, gente Calma, gente O circo está vazio Por causa do escândalo Que vocês estão envolvidos? Minha filha A vida do circo é assim mesmo Um dia tem gente Outro dia pra terra tá vazia E a gente vai levando O espetáculo não pode parar E quanto ao sequestro? Mas que sequestro? Como é que a filha De um dos empresários Mais importantes desse país Foi parar no circo de vocês? Nós nem temos certeza Se a nossa Maria É realmente a filha Desaparecida do doutor Sócrates Só vamos ter certeza Depois do resultado Dos exames do DNA E se o teste do DNA Comprovar que Maria Luz É filha legítima do doutor Sócrates? O que tem? Vocês vão ser indiciados Por sequestro? Ninguém sequestrou ninguém Aqui, minha filha Eu vou contar Pela enésima vez O que aconteceu A Maria foi abandonada A bebê Aqui no circo É como a minha Luz Já explicou Tantas vezes Nós simplesmente Resolvemos cuidar da criança Eu tinha perdido um bebê E os médicos disseram Que nunca mais Eu poderia engravidar E foi aí Que aconteceu O milagre Aquele chorinho de bebê Não foi, Pepe? Na arquibancada Tadinha A gente foi lá Achou Que era a Maria Desprotegida Aí a gente Resolveu Decidiu ficar com ela Pra nós E criamos com todo carinho Não é do Mas vocês não sabiam Que estavam cometendo um crime Quando registraram ela Como filha de vocês? Na verdade Eu acho Acho que eu não sei Na época A gente não mediu Consequências Ah, Marcelo Nem parece que você É um policial experiente Essa moça Maria Luz Ela tá querendo Ganhar tua confiança Pra você Pensar que ela é inocente Eu tenho certeza Que a Maria Tá sendo vítima De uma conspiração Muito séria Conspiração? Que conspiração, Marcelo? Tá com paranoia? Delírios de perseguição? Eu acho mesmo Que você tá Com síndrome do pânico Por causa dos atentados Que você e a sua família Sofreram Eu acredito Que a Maria Seja mesmo A filha Do doutor Sócrates Maer A filha desaparecida Sequestrada Quando era bebê Mas se isso For verdade O motivo da morte Do doutor Sócrates Seria a herança Exatamente isso Que o mandante do crime Quer que todo mundo acredite De um golpe só O mandante Arruma a culpada Um bode expiatório E se livra Da verdadeira herdeira Essa é a tese Que o advogado de defesa Da Maria Luz Tá apresentando Ela disse Que foi vítima De um golpe Que sedaram ela Naquela festa Que deram um copo D'água pra ela Com alguma coisa Pra dormir Por isso Ela foi encontrada Na cama No quarto do doutor Sócrates Onde ele foi envenenado Você não acha Que é possível Deram uma boa noite Cinderela Pra Maria Quando ela acordou Ela tava com a seringa Na mão Na cama Ao lado do cadáver Você não acha Que é possível Que a Maria Esteja falando a verdade Sinceramente Não Ela foi pega Com a arma do crime No local do crime O mais provado É que o plano dela Tenha dado errado Se ela fosse culpada Ela teria Usado a seringa Com veneno No doutor Sócrates Maire Teria ido embora Pedreira O fato Dela ter sido presa Ali É um indício muito sério Que a Maria É mesmo inocente Mas o que é mais estranho De tudo nessa história É que o veneno Que usaram Pra matar o doutor Sócrates É o mesmo veneno Usado pra matar Josias Martinelli A sua mulher Marcel E é o mesmo veneno Que matou o doutor Walker É Marcel E é por isso Que nós recebemos Um relatório Da polícia civil Com indícios De que você É realmente O responsável Pela morte Da sua mulher E do doutor Walker Uma justiça Contra mim Pedreira Você sabe disso É e ainda tem Muito mais O Taveira levanta Suspeita de uma Possível cumplicidade Sua com Maria Luz Nos assassinatos De Sócrates Maire E do sócio dele Josias Martinelli Eu nem conhecia Essas pessoas Só fui conhecer A Maria Bastante tempo Depois da morte Doutor Sócrates Maire Esse Taveira É um doido Um maluco Não sei nem O que ele está fazendo Na polícia Eu sinto muito Marcelo Mas eu vou ter que levar Todas essas acusações Contra você Para a Corregidoria Geral Da Polícia Federal Vamos abrir um processo Contra mim? Não é possível Eu só espero Que você não seja denunciado Pelo Ministério Público Federal Maria Eu andei fazendo uma pesquisa Aqui por vários sites E consegui algumas fotos Da família Maire Sabe? Da galera de lá Possivelmente a minha família Pelo que eu tenho visto Acho que sim também Bom, e se eles têm interesse Em herdar toda a fortuna Do doutor Sócrates Eles são os principais Suspeitos dos crimes É, vai lá Peguei todas as fotos E coloquei aqui nesse arquivo Família Maire Vamos nessa Esse é o Aristóteles Maire Esse cara é um dos irmãos Do doutor Sócrates Possivelmente o meu tio Exatamente Esse cara é viúvo Perdeu a esposa Num acidente Não casou de novo não Na ausência Da filha desaparecida Do doutor Sócrates Da esposa Automaticamente Ele passa a ser Um dos dois herdeiros Diretos da fortuna toda Esse cara tem três filhos O filho mais velho dele É esse cara aqui Rodrigo Maire Mas esse cara aí Deu em cima de mim Quando eu tava de estátua Lá na noite do assassinato É, esse é o maior safado Mulherengo Seu primo Olha só Depois que ele veio Conversar comigo Aquela mulher veio Me trazer o copo d'água E logo depois eu apaguei Muito estranho, né? Estranho Mas eu acho que é coincidência Eu andei pesquisando Todos os lugares Que eu pesquisava Lá no site de comunicação Relacionamento O cara tá sempre Com uma mulher abraçada Beijando Não é muito sério, não De qualquer forma Ele não tem jeito De ser honesto mesmo Pelo menos com as mulheres Enfim Ele tem dois irmãos, olha Esses dois caras aqui Danilo e Antônio Esses Danilo Eu não conheci, não É, o Antônio Ele é campeão de Kung Fu Não trabalha na progênese, não Quem trabalha na progênese Com o pai São Danilo E o Rodrigo Ajudam lá o pai Na progênese Maria É muita grana A fortuna dos caras Mais de 30 hospitais Uma rede enorme De laboratórios E mais de 200 milhões De dólares Uau Eita, Lelê Muito dinheiro Muito dinheiro E muito dinheiro Que é seu Quer dizer Vai ser seu Assim que você conseguir Provar que você é inocente Por isso que essa pessoa Mandante do crime Quer me ver Morta e enterrada Olha aqui, ó Outro irmão dele Platão Platão que é casado Com uma moça Chamada Irma E eles têm duas filhas Regina e Cléo Que loucura, né Pensar que essas meninas Podem ser minhas primas É, a Cléo faz faculdade De filosofia Ah, filosofia Não, eu acho que ela não Você acha que uma filósofa Uma filósofa Ia mandar alguém Cometer esse crime? Não Maria, tem gente boa Gente ruim Em todos os setores da sociedade A gente não pode Descartar nada agora A outra irmã dela É Regina A Regina é estudante De física quântica Você acredita nisso? Física quântica? Imagina Que loucura Nunca imaginei Ter uma prima Que estudasse física quântica E a outra filosofia Não, eu acho que elas não Goro Tinha carinha delas Maria, peraí Você acredita nisso? O que é isso? Todo mundo suspeito Essas alturas do campeonato A gente tem que desconfiar De todo mundo Essa turma toda aí Tá prestes a receber Uma bolada enorme Por causa da morte Do doutor Sócrates A não ser que a gente Vira esse jogo, Maria Como é que tá o pulmão, Ernesto? Agora tá tranquilo Na hora eu cheguei A sentir uma ardência Uma dor no peito, sabe? Coisa da fumaça Mas graças a Deus Agora passou Você viu que a Maria Luz Fugiu, né? E sabendo sim, senhor Fugiram ela E mais 30 outras presas Juntamente com a Machadona Mas parece que o senhor Só tá preocupado com a Maria Assassina perigosa E agora fugitiva Você insiste em defender Bom, o senhor já sabe Minha opinião sobre esse caso O inquérito da morte Do doutor Sócrates Já foi encaminhado Ao Ministério Público E Maria foi denunciada Ela sabe que não tem A menor chance no júri Que com certeza Vai ser condenada Por isso ela fugiu Mas eu não me preocupo Eu vou trazer Maria Luz De volta pra cadeia Escreve o que eu tô te dizendo Essa mulher Volta pra prisão Assassinato de milionário Da mídia, Ernesto A imprensa toda Fica em cima A Machadona A Coroa As outras presas A gente pega depois Entra Aqui doutor A ordem de busca Nós podemos invadir o circo E pegar aquela safada Vocês acham que ela vai estar no circo? Eu acho que o circo É o último lugar do mundo Que ela ia estar agora Olha, uma boa Ela já tá longe Há muito tempo, tá vendo? Ah, nada, Ernesto Aqueles artistas São bandos de pé rapado Esse circo Dom Pepe Tá falindo Eles queriam a grana do defunto Entendeu? Não, 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 Tavira Eles não me parecem Esse tipo de gente É que você é um rapaz bom Então fica achando Que todo mundo é do bem Mas não é assim É natural, né, Tavira? Quem é bom Acho que os outros são bons Já quem é mau Acho que os outros são bons Então vamos aterrorizar Botar aquele circo De cabeça pra baixo Dom Pepe e Ana Luz Acham que são muito espertos De repente vão tentar Esconder a Maria Dentro de uma caixa mágica Um baú com fundo falso Alguma coisa assim Quando a gente pegar a Maria A gente mostra pra ela O que a gente faz Com os fujões, né? Vamos dar um trato Bom, tô pronto Começa? Vamos embora Vamos ver se aquele Bando de palhaços Não estão escondendo a Maria Duvido que a gente Não encontre essa fugitiva Mais cedo ou mais tarde Não, 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 não Pela aí Pela aí Calma de cada vez Olha, Luz Vocês receberam algum dinheiro Pra ficar com esse bebê? Pera lá Que horror Isso é uma pergunta que se faça? Rapaz, respeite a minha casa, rapaz Respeite a minha esposa Você tá achando que você Vai ficar aqui insultando a gente, cara? Que isso, rapaz? Peça desculpa à minha esposa agora Peça desculpa, rapaz Peça desculpa à minha esposa Eu não tenho que pedir desculpa não, Dom Pepe Eu tô fazendo o meu trabalho Eu tô perguntando o que o povo quer saber Calma Calma, Pepe Não responda Aqui ninguém pegou dinheiro de ninguém, meu filho E por que vocês não avisaram a polícia Que a menina tinha sido abandonada aqui? Tinha um bilhete com ela Que a minha assarra a todos nós De morte A minha, a ela, o Pepe, enfim Se a gente contasse alguma coisa pra alguém Tá gravando isso? Tá gravando, né? A gente queria ficar com a criança A gente se apaixonou por ela O que que vocês podiam esperar De dois pais Que tinham acabado de perder uma criança? E de repente aquela menina linda Como se fosse um sonho, né? Aqui na casa da gente Que é o circo, né, Pepe? A gente registrou como se fosse nossa É, não foi certo, enfim Mas foi o que aconteceu Agora Eu não posso admitir Que vocês venham pra cá Espalhando Que eu e a minha esposa Somos sequestradores Nós somos artistas Nós somos honestos Nós não somos sequestradores, não Que nós somos trabalhadores Somos artistas de circo Somos gente boa Honesta, ouviu? Se houve algum crime aqui Foi de amor Desde o primeiro momento Nós amamos muito a Maria Muito Bom dia, hein? Dormiu bem Naquela cama enorme Ótima mente Como uma pedra Muito Por acaso você não viu? Quer dizer, você não sentiu Assim, nada Naquele quarto Do fantasma Do Sócrates Absoluto Eu não tenho medo De pessoas mortas Eu tenho medo De pessoas vivas Algumas, inclusive Me causam Pavor Parece que saíram Assim de um pesadelo Como você Inacreditavelmente Vivendo na mesma casa Que eu Eu não vou abrir mão Dessa casa Nem das coisas Que estão aqui dentro Você sabe muito bem disso O ideal seria Que você Mantivesse silêncio Na minha presença Mas você não consegue, né? Você me vê e começa Blá, blá, blá Irma está com raiva de mim Você está precisando De um homem, sabia? Como você é desrespeitoso, né? Como você é grosso Impressionante Eu acho que eu vou jogar Esse bule de café quente Na sua cara Coitadinha da Irma, né? É impressionante Ela acostumada a viver Com o marido no quarto Agora Tá lá O marido sumiu E ela ficou sozinha Naquela cama enorme Tendo que viver Com seus medos Com seus arrependimentos É muito triste isso Muito triste Antes só Do que mal acompanhada E quer saber? Eu nunca estive Tão bem na minha vida A única coisa Que realmente Me incomoda É encontrar com você Na biblioteca Nos corredores Na sala de jantar Na porta Do meu quarto Ah, e o Platão ronca Ainda tem essa, né? Você nunca amou Meu irmão, irmã Meu querido Por que você não vai Plantar couve na esquina Pra ver se nasce? Ah, minha cunhadinha Tão graciosa Legal, você não sente Falta dele, não, hein? Não O Platão tinha uma coisa Muito boa Ele ficava em silêncio No café da manhã Ele não ficava Atazanando os meus ouvidos Você não sente falta De um chamego, não? Assim, de um cobertor De um cor de orelha Um corpo bem quietinho Pra te fazer carinho Você não sente, não? Essa sua tentativa patética De me seduzir Me deu náuseas Eu perdi completamente O apetite Incrível Eu te seduzi? Eu queria saber Se você, assim Essa noite Você não sonhou Com uma ilha misteriosa Cala a boca Palerma Você pregrede Para não estar ouvindo O que que tem De tão misterioso Nessa ilha, irmã? Não sei E nem quero saber Meu Deus do céu O que eu sei É que nessa casa As paredes têm ouvidos Oi, mas você quer me contar Que é importante Eu sei que a doutora Júlia Quer levar o menino Do outro pra lá Mas eu sei também Que não é só isso É que Se você não fechar Essa matraca Eu sou capaz De jogar Esse balde de chantilly Na sua pesta Ouviu bem? Ouviu bem? Olha que eu sempre fui Muito boa E queimado Tá? Irmã Maracujá faz Pelo cabelo Terra O que tem? O mais complicado De tudo, Marcelo É essa coincidência Do veneno ser o mesmo Em todos os casos É o mesmo veneno Porque é o mesmo assassino A mesma pessoa O doutor Walker morreu Porque escreveu esse livro Eu li Eu li, mas acho difícil De acreditar Ele defende a tese Que já existem Mutantes humanos Hoje O doutor Walker morreu Porque começou a pesquisar Caso de pessoas Com poderes especiais Nascidas na clínica Progênese O doutor Sócrates Morreu Porque ele estava Completamente revoltado Com a própria família Várias pessoas Testemunharam Que ele fez um escândalo Na festa Na noite que morreu Discurso 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 Quando a minha família E os meus sócios Trouxeram um bolo Para comemorar O aniversário Mais cedo No trabalho Eu gostaria De poder dizer Que eu estava feliz Mas Não é verdade Sócrates O desaparecimento Da minha mulher E da minha filha É melhor esquecer As coisas tristes Nunca Eu vou esquecer Durante uns anos Eu pensei Tive a esperança De reencontrar Minha mulher E minha filha Mas a cada ano Que passa A esperança Diminui Em seu lugar Cresce O meu desespero Eu não vou mais Esconder de ninguém O que eu penso Nem Acredito que ele vai falar O que eu acredito De novo Na frente de todo mundo Essa tragédia aconteceu Por causa do interesse Na minha herança Por isso eu decidi Que eu vou doar em vida Tudo que eu tenho Para uma fundação científica Que tem um serviço médico Para atender as pessoas carentes Eu não estou acreditando nisso Não vou deixar um centavo Para nenhuma pessoa Da minha família Se vocês Ampiros Sanguizugas Enfereceiros Se vocês sumiram Com as pessoas Que eu mais amava Na minha vida Por causa do meu dinheiro Fique sabendo Que não adiantou nada Vocês não Eu dei o meu dinheiro E o Dr. Josias Martinelli Morreu porque provavelmente sabia demais E por que mataram a sua mulher? Por engano O bombom provavelmente era para minha filha E a sua filha? E você? Por que tentaram matar vocês? Porque eles sabem que é muito perigoso para eles Um policial federal tem uma filha mutante A pessoa que está por trás desses crimes Quer abafar a história dos mutantes Sinceramente Marcela Essa história é totalmente delirante Como é que você quer que as pessoas acreditem nisso? Se é desse jeito que você pretende se defender Na corrigidoria da polícia federal Você vai acabar preso Preso e condenado Sabe você o que é o amor? Não sabe Eu sei Sabe o que é um trovador? Não sabe Eu sei Ah, você Não sabe não Ou seja Não sabe Não sabe Obrigado.